E no Outro Olhar de hoje você vai ver o quanto a internet revolucionou a criação e a distribuição da música. O vídeo foi produzido pelo coletivo Galeria Experiência. Do ponto de vista da distribuição, a música se tornou muito mais democrática do que era muito tempo atrás. Muito tempo atrás você precisava produzir quase que obrigatoriamente num estúdio, tinha que ter uma gravadora por trás, tinha que ter alguém para prensar o seu vinil, o seu CD, tinha que ter uma distribuidora para colocar isso nas lojas, para colocar essa venda e depois reverter algum dinheiro para você. Mas o que acontece é que hoje o artista pode gravar em casa ou no apartamento, ter um home studio, entregar o disco pronto e diminuir em 3 mil por cento o custo que uma gravadora tinha antes e mesmo assim a gravadora não baixa o preço, sabe? E o próprio artista está se organizando, porque todas aquelas pessoas excluídas acharam espaço na internet. Pensando na minha carreira, é legal ter um disco novo, é legal ter um DVD novo, mas talvez seja mais interessante subir a música para a internet agora. O disco é um material sólido para você ter um portfólio para você ser vendido e tal, mas o pessoal ganha mais dinheiro tocando. Ah, o negócio é você fazer música de graça para a promoção, para a própria promoção. É, porque se você não tiver música você vai ter fã, entendeu? E a partir disso o pessoal vai te conhecer e vai querer, por exemplo, uma cidade X, vai querer trazer a gente, levar a gente para lá e o pessoal vai ir para poder escutar a gente, escutar aquilo, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí